E a Câmara dos Deputados aprovou nesta semana um projeto de lei que aumenta as penas para os crimes de furto, roubo, receptação de produtos roubados, latrocínio, entre outros. Agora a proposta vai ser votada pelo Senado. O texto aprovado é um substitutivo do deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, para o projeto de lei 3.780-23, do deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. A pena geral de furto passa de reclusão, a pena geral para furto passa de uma reclusão de 1 a 4 anos para 2 a 6 anos, aumentando aí você de fato tem um aumento substancial dessa pena. No caso de furto qualificado, cuja pena continua a mesma, 2 a 8 anos, mas o relator incluiu aí um novo caso, que é o furto de equipamento ou instalação prejudicando o funcionamento de serviços de telecomunicação, energia elétrica, abastecimento de água, entre outros. Para falar um pouco sobre o projeto, eu estou aqui ao vivo, eu estou aqui ligado com o deputado Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo. Deputado, obrigado pela sua gentileza, obrigado pela sua disponibilidade para conversar com a gente sobre essa proposta. Boa tarde, querido. Boa tarde, obrigado Wilson, obrigado a todos do antagonista aí pela oportunidade. Fred, eu quero começar essa conversa com o Kataguiri com o projeto de lei. Temos uma tabelinha aí para a gente falar sobre o que muda caso a proposta seja aprovada e sancionada. Furto simples passa de, hoje é de 1 a 4, passa para 2 a 6. Furto qualificado pode ter uma pena máxima de 8 anos. Furto mediante fraude pode ter uma pena de até 10 anos e por aí vai. Roubo seguido de morte, que é a parte mais importante, tem uma pena mínima de 24 anos. Hoje a pena mínima é de 20 anos. Deputado, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte. Muito se fala sobre política de segurança pública que não basta apenas você estabelecer uma lei um pouco mais rígida, mas que é preciso que o sistema também aplique essa lei. Você acredita que essa proposta vai ajudar a que o cidadão brasileiro, a quem nos escuta nesse momento, tenha uma menor sensação de impunidade? Eu não tenho a menor dúvida de que essa proposta vai ajudar. Ela resolve sozinha o problema? Não. Mas ajuda a resolver o problema da segurança pública no nosso país, principalmente nessa epidemia de furtos e roubos que a gente está vivendo. No Brasil inteiro, não é diferente na cidade de São Paulo, que nos últimos meses a gente já teve 280 mil furtos e roubos, principalmente de celulares e de carros. E o endurecimento de penas faz com que, para quem não sabe se a pena é menor do que 4 anos, você muitas vezes, o juiz substitui com base na lei, aquela pena de prisão por uma pena de prestação de serviço à comunidade ou por uma pena de multa. Então o sujeito acaba não indo para a cadeia. Como a gente está aumentando a pena mínima, a chance de o sujeito começar a cumprir pena na cadeia e, de fato, ser preso aumenta muito, porque você diminui o poder que o juiz tem de determinar uma pena menor. A pena base passa a ser a pena que a gente aprovou aí na Câmara dos Deputados. Além disso, uma pena maior permite com que crimes cometidos de maneira mais cruel, crimes cometidos contra familiares e todos os requisitos que você tem para aplicar uma pena maior, você dá também essa possibilidade de o juiz punir com mais rigor os crimes mais cruéis. E a gente está também aí tratando de uma questão fundamental, que é essa qualificação do furto para furto de fios, os cabos de energia elétrica, de fibra ótica, que atrapalham o serviço de saúde, né? Muitas vezes você acaba com a energia elétrica de um hospital e pessoas morrem por causa desse furto, ou você prejudica o trabalho de milhares e milhares de pessoas por causa de furto de fibra ótica, ou atrapalha o serviço de transporte, ou atrapalha mesmo o serviço de educação. Então a gente está aumentando a pena para combater essa epidemia que você tem hoje de furtos de cabos de infraestrutura que são vendidos. Você vê hoje até, inclusive, serviços de água e esgoto que forem atrapalhados, você também tem essa qualificadora. Você tem hoje gangues e quadrilhas que furtam tampas de bueiro. A gente chegou nesse nível do cúmulo do absurdo na cidade de São Paulo. Gangues que utilizam aí combis para furtar tampas de bueiro. E para além disso, a gente também está tratando aí do latrocínio, que é um dos crimes mais graves que a gente tem, que é quando você rouba uma pessoa e não satisfeito em roubar aquela pessoa, você mata aquela pessoa. Então é uma legislação que vem atender a uma demanda da população, dos policiais, do Ministério Público, de setores do Judiciário, que dialogaram comigo para construir essa proposta, justamente por causa dessa percepção real de que você leva sete ou oito vezes um criminoso para a delegacia ou para o juiz, e aquele criminoso acaba não sendo preso. Ou quando é preso, fica pouco tempo na cadeia. Então a ideia é, primeiro, mandar sim. Você fala, as esquerdas dizem, não, vai aumentar a população carcerária, muita gente já é presa no Brasil. Não, não é muita gente que é presa no Brasil. No crime mais grave de todos, que é o homicídio, apenas oito por cento desses crimes são solucionados no estado de São Paulo, justamente por causa do modelo de inquérito arcaico que a gente tem, em que todo inquérito está centralizado no delegado, em vez da gente descentralizar isso com um ciclo completo de polícia, que é uma outra proposta que deveria avançar para descentralizar a investigação, como ocorre nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, em países desenvolvidos em regra. Então há toda uma construção também na questão da receptação, se não tem quem compra e quem venda produtos roubados, não tem quem roube. Afinal de contas, não faz sentido você roubar um celular ou roubar um carro, se você não vai conseguir encontrar um comprador para aquele ou um revendedor para aquele produto roubado. Então a ideia é também quebrar a lógica econômica do crime, aumentando a pena para a receptação, que hoje é baixíssima e que a gente passa a possibilitar que o sujeito, com muito mais probabilidade, comece a cumprir a sua pena na cadeia. Na legislautura passada, eu já provei o projeto, que acaba com as famosas saídinhas, as saídas temporárias. Todos os anos a gente vê notícias, a Suzane Von Richthofen saindo no Dia dos Pais, o Casal Dardoni saindo no Dia das Crianças, notícias que nos chocam e que nos indignam. Aprovamos isso na legislautura passada, agora aprovando esse aumento de pena. Também na legislautura passada, muitos deputados falaram por que não aumenta a pena para a corrupção dos ricos, para o roubo dos ricos, que é o crime de colarinho branco. Nós já fizemos isso na legislautura passada, aprovamos o projeto que aumenta a pena de corrupção cometida em calamidades públicas. Então, a ideia é ajudar a solucionar um problema que não acaba por aí. Nós precisamos aprovar mais medidas, como o fim da progressão de regime, como a prisão, o cumprimento de pena a partir da condenação em segunda instância. E esse projeto vem justamente nesse sentido. Tem uma questão que eu, sinceramente, acho que é uma questão delicada nesse projeto, e é importante que o cidadão tenha conhecimento, é que é sobre o crime de estelionato. O relator, ele introduziu aí a tipificação específica de fraude bancária, que é definida como uma seção gratuita ou com pagamento de conta bancária. Quer dizer, você tentar sufocar as organizações criminosas em um crime que é absolutamente comum. Quer dizer, quem aqui já não foi alvo de algum tipo de crime de estelionato, e aí o fato de você sufocar aquela pessoa que cede essa conta para que seja feito o depósito do cidadão para aquela conta, esse cidadão hoje, ele também, ele vai ser punido, não é esse, deputado? Exatamente isso, né? O relator incluiu essa questão da fraude bancária, e a gente sabe o quanto de golpe de PIX, né? O quanto de golpe envolvendo, né? Muitas vezes até o roubo ou furto de celulares, que são utilizados depois para acessar a conta bancária do cidadão trabalhador honesto, que vê aí os seus 900 mil reais que tem na conta, que foram juntados ali com muito esforço, guardados com muito esforço, serem roubados, transferidos, por causa dessas fraudes bancárias, e muitas vezes a conta de quem recebe esse dinheiro, e o responsável por essa conta, acaba não sendo punido. E é um instrumento, um laranja, que sabe que é laranja, que fica com parte daquele dinheiro roubado, mas que no final das contas, acaba não sendo punido. Então, a ideia, como você colocou, é justamente essa, de você inibir essa fraude bancária, de você cortar um dos elos da fraude, que é quem recebe esse dinheiro, e de aplicar uma pena significativa, uma pena hoje aplicada para crimes, como eu coloquei o furto qualificado, está com uma pena muito semelhante à que a gente colocou para a fraude bancária. Então, sem dúvida nenhuma, isso também vem para contribuir com outro sofrimento constante da população, que são essas fraudes, principalmente esses golpes de piques que a gente vê. Tá certo. Deputado, eu quero aproveitar agora e falar da questão política, porque a gente sabe especificamente que apesar da proposta ter o seu caráter positivo, ela depende de um apoio político na outra casa, para que, de fato, ela vire lei. Já houve algum tipo de conversa? Lógico que o projeto foi aprovado na terça-feira passada, então, ele ainda está muito recente, ainda está ainda, digamos que a sua aprovação, ela ainda está muito verde, muito quentinha. Mas já houve algum tipo de conversa com alguns integrantes do Senado para que essa proposta também passe pelo Senado e, de fato, ela venha a ser, venha, de fato, a virar lei no curto prazo, deputado? Já comecei a conversa com os senadores, inclusive os senadores do meu partido, que possui uma das maiores bancadas no Senado, que é a União Brasil. A gente tem gente qualificada para conduzir, ainda não definir qual vai ser o relator do projeto no Senado, mas nós temos quadros qualificados, como o líder, o senador Efraim Filho, como o senador Sérgio Moro e diversas outras figuras que podem contribuir com a aprovação desse projeto. Eu tenho plena convicção, conhecendo a maior parte dos senadores, que nós temos maioria para aprovar esse projeto no Senado. Agora, também tenho plena convicção de que o presidente da República, Lula, o governo foi contra o projeto, o PT foi contra o projeto, as esquerdas votaram contra o projeto, nenhuma surpresa da defesa de criminosos e da defesa que eles fazem do desencarceramento, ou seja, o ministro Silvio Almeida teve recentemente no estado de Pernambuco defendendo que 5 mil criminosos fossem soltos. Por que eles são inocentes? Não. Ele falou que o sistema prisional não aguenta. Ora, que se trabalhe, então, para se construir mais presídios, porque tem muito mais criminosos soltos do que criminoso preso. Então, eles falam, tem um encarceramento em massa. Não, a maior parte dos crimes não são solucionados e a maior parte dos criminosos não param na cadeia no Brasil. Então, nós precisamos, sim, ter novos presídios, inclusive, para o próprio governo e o Estado ter o domínio do presídio, que hoje é dominado pelo crime organizado. Hoje, a gestão do presídio é privada. Infelizmente, não com uma PPP, mas sim com o domínio do crime organizado, do PCC, do Comando Vermelho, da Família do Norte, de diversas organizações criminosas que transformam os presídios em universidades do crime e que têm os presídios como centro de comando para o crime organizado. A gente teve o caso recente do assassinato do irmão da deputada Samia Bonfim, em que o Tribunal do Crime condenou aqueles que assassinaram o irmão da deputada porque foi um engano, porque eles pensaram que fosse um sujeito de uma facção rival e não era. E aí, um dos líderes da facção participou dentro do presídio, do Zoom, de uma reunião desse Tribunal do Crime. Ou seja, o Estado precisa primeiro de ter o controle dentro dos presídios, porque se o governo não tem o poder de garantir a segurança, nem no presídio, que é supostamente o lugar mais controlado pelo governo, é a demonstração máxima de força do Estado, imagina fora na sociedade para garantir a segurança pública. Então, retomando a sua pergunta, dialogo com a maior parte dos senadores, tenho plena convicção de que nós vamos aprovar, mas também tenho convicção de que o presidente da República vai vetar. E também tenho convicção e tenho trabalhado de que discursei isso ontem, conversei ontem com líderes na Câmara dos Deputados, que em havendo o veto do presidente da República, a gente derruba esse veto em sessão do Congresso Nacional. É, deputado, o senhor já, na verdade, já até antecipou uma pergunta que já estava engatilhada aqui, né, sobre o posicionamento do presidente da República, né, que, como você falou, ele é, ele não gosta desse tipo de projeto. Qualquer projeto que endureça crime, né, que endureça pena, né, a esquerda sempre olha de forma meio torta, né, então, e nesse projeto, e nesse processo legislativo, o presidente da República teria capacidade para vetar pelo menos alguns trechos dessa proposta. Mas se o senhor já fala que para a gente, antecipa para a gente que já trabalha não só pela aprovação do Senado, como por uma eventual derrubada de veto, né, o que seria, né, mais uma derrota para o governo federal, isso, sem dúvida nenhuma, serve até como recado para o presidente Lula para ele não tentar dar uma de engraçadinho e vetar uma proposta como essa, né, deputado? Exatamente, né, mostrar que o governo, se vetar, se o presidente da República vetar o projeto, ele vai ter tido uma derrota na Câmara dos Deputados, uma derrota já no Senado, né, pela aprovação do projeto em ambas as casas com a resistência do governo e com o voto contrário dos parlamentares de esquerda, e que ele levar isso para o Congresso Nacional só vai atrapalhar as votações de matéria que ele quer que sejam votadas no Congresso Nacional como diversas liberações de orçamento, né, então, é impor uma terceira derrota desnecessária, é até um recado político para o presidente Lula, olha, se você não quer ter uma terceira derrota, não vete o projeto. Eu duvido muito que mesmo com esse recado, sabendo que a maior parte do Congresso Nacional vai derrubar o veto, está contra esse posicionamento do governo do Partido dos Trabalhadores, ele vai desistir do veto, mas, de todo modo, em não desistindo, temos maioria para derrubar, assim como temos maioria, inclusive, para derrubar já na próxima sessão do Congresso Nacional um veto a um projeto meu aprovado ainda na legislatura passada, mas vetado nesse ano pelo presidente Lula, que é a questão da educação de robótica, né, e programação nas escolas, que foi vetado pelo presidente Lula, e que, já conversei com a maior parte dos líderes do Senado e da Câmara, nós temos maioria para derrubar o veto. Então, assim, se o governo quiser ter derrota em cima de derrota, pode continuar vetando, vai continuar saindo em manchete que o Congresso está passando recados para o presidente da República de que ele não tem maioria, de que ele não tem governabilidade. E a gente sabe, né, que quando o governo não tem maioria, né, a fatura fica cada vez mais cara, a fatura é cada vez maior, e aí ele vai ter que apelar para o presidente da Câmara. Ô, Matheus, Matheus agora está operando com a gente para a gente encerrar, coloca de novo, por gentileza, a tabela com a projeção dos crimes, tem um detalhe que até para receptação de animal doméstico você tem aí um aumento de pena, não é, deputado? Quer dizer, até furto de animal doméstico também entrou nessa mudança de legislação. Para a gente encerrar, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e por que esse trecho foi incluído nesse substitutivo. Foi incluído por pedido, um pedido legítimo da bancada de defesa animal aqui na Câmara dos Deputados, tive muito diálogo com o deputado delegado Matheus Laiola, que é um grande defensor da causa animal e veja, não é nem um aumento de pena, é uma criação do tipo penal, né? Hoje, você não tinha um tipo penal específico para furto de animal doméstico e não tinha muito menos para receptação de animal doméstico, né? Então, você furtar um animal de uma pessoa que a gente sabe que é um bem muito mais precioso do que bens patrimoniais, tinha uma pena de um furto comum, de um furto simples, como se você furtasse uma pasta, uma caneta de uma pessoa e, além disso, a receptação não tinha pena nenhuma, não era crime, né? Então, você poderia, sabendo que um animal doméstico é fruto de furto de roubo, poderia receber, comprar esse animal sem problema nenhum. Então, justamente para a proteção dos animais, todos os animais, mas principalmente os animais domésticos, os animais de estimação, nós incluímos isso no relatório, incluímos isso no texto final e justamente também nessa mesma lógica de quebrar a cadeia do crime, né? Para sufocar os compradores, aqueles que usufruem de produtos roubados, na tentativa de dissuadir, de diminuir e de enfraquecer esse mercado de furtos e roubos de animais domésticos que eu não conhecia, eu nem sabia que existia, me assustou saber que existe. Bom, eu tenho cachorro, gato há muito tempo, tenho muito amor por eles e não sabia que a gente chegava ao ponto de furtar animal de estimação, mas existe todo um mercado e um mercado assim, riquíssimo, que chega nas cifras dos milhões dessa questão de furto de animais domésticos que me foi trazido aí pelo deputado Laiola, então é uma questão também muito sensível que a gente fez questão de tratar no relatório. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.